Música Barco Ana Carolina 3 naufraga com cerca de 60 pessoas no sul do Amapá. Um barco de médio porte naufragou dia 29, sábado, na região sul do Amapá, na boca do Rio Jari. A embarcação, batizada de Ana Carolina 3, transportava cerca de 60 pessoas que saíram da localidade do Porto do Grego. No município de Santana, no Amapá, com destino a Santarém, no Pará. Em nota, a capitania disse que o barco naufragou na madrugada do sábado. Segundo o comandante da embarcação, o acidente aconteceu após um forte vento que fez com que muitos passageiros caíssem na água. Uma balsa que passava pelo local auxiliou no resgate. Após tomar conhecimento do ocorrido, a capitania dos portos enviou imediatamente uma equipe de busca e salvamento para o local do naufrágio a fim de realizar buscas aos desaparecidos. Foi instaurado um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Um helicóptero e um avião do grupamento tático aéreo Unidade de Resgate do Governo do Estado se deslocaram para a região do naufrágio para ajudar nas buscas. O governo disse ainda que uma base será montada para o auxílio às vítimas. A região do naufrágio fica a 130 quilômetros de Macapá, em um local de difícil acesso e comunicação. O chamado de socorro foi feito às 5 horas da manhã e o helicóptero de resgate do governo do Estado só chegou ao local por volta das 14 horas. O Ana Carolina 3 saiu por volta das 18 horas de sexta-feira, dia 28 de Santana, no Amapá, em direção a Santarém, no Pará. A viagem entre as duas cidades dura em média 36 horas. A previsão de chegada em Santarém era às 6 horas da manhã de domingo, dia 1º de março. Segundo o governo, até o início dessa gravação, 13 corpos foram encontrados. Outras 46 pessoas foram resgatadas. O navio transportava entre 60 e 70 passageiros. Passagiros